E aí galera, beleza? Hector Mireles aqui, e os Brutinhos, tamo montando a tela verde, hein? Foda-se! O que o Hector comprou? Ele tem um quarto de 5 metros quadrados, e compra um negócio que ocupa mais de 30. E assistente social aqui filmando. Assistente de palco que tá aqui ó, que fez o bolo, e ele tá fazendo a filmação, filmação, filmação. E ainda não querem só. Ser burro é uma coisa, mas também nem tanto assim. Quer bater o recorde de burrice? Nesse passo você vai ser o campeão dos burros. Falavam de mim? Não, não. Hector, eu me referi ao campeão local, e não ao campeão mundial. E eu sou o campeão mundial? Não tenha a menor dúvida. Hector, Hector. Hector, Hector. Eu sou o campeão mundial. Filmação. A filmagem, não seria a filmagem? Filmação. É pequeno, pô. Nem é tão grande assim, ó. Top. É, depois de montado não fica tão... Nita, não. Tá metade do tamanho. Eu vou juntar um com o outro ainda. Sério? É. Meu Deus. Qual o tamanho disso? Mas também vocês deixam o Hector comprar essas coisas, pelo amor de Deus. O Hector. É, top. Vai ter uma cortina nova. Isso aqui vai ficar de cortina. É, pode por ali. Porque eu não vou montar isso aqui, não. Pode por ali, não. Canta e deixar a tampa na janela dele. É, vai ficar bem curtinho. Gente, isso é as artes do Hector Meirelles. Isso é uma tela verde. Pensa no menino que não sabe fazer nada, pelo amor de Deus. Ele comprou um negócio de 3 metros, mano. É só pra tirar uma meia dúzia de foto. Ele podia ver a altura dele. A altura tá até boa. Agora, comprimento... 3 metros de comprimento por 2 de altura, eu acho. Ou o contrário. É tão grande assim, ó. Nossa, tá bem tão. Não. Não é tão grande, não. Esse bebaço que você tá segurando é só metade. Eu tô montando outra metade. A gente montou já a primeira metade fora do vídeo. É isso. Não sei o que que eu faço com esse menino. Como é que eu não tenho nada com isso, não, né? Tchacagão. Foi esse menino, meu Deus. Não acho nem nada nele. Tá bem, cara? Você podia ter comprado você mesmo, né? É, eu tava ocupado montando o apartamento. O Fernando e o Renato não tavam fazendo nada. Tô cansada de ficar com o braço pra cima. Mim, 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 mim. Minha mãe também tá cansada de ficar com o braço pra cima. Mim, mim, mim. Eu tô não. Não vai caber, olha eu aqui Não vai caber no quarto Olha a câmera aqui, gente Não cabe no quarto, não cabe Meu Deus O quarto não tem 3 metros O Eric não sabe o que é metro Não, não adianta a gente falar Você é a vergonha da profissão Acho que é que tá pensando em montar o estúdio, Mércio Lógico, cara, a gente já é um canal profissional As caixas de ovo, vou dar a diminuída aqui, peraí Caixa de ovo? É, caixa de ovo pra você colocar na parede Pra fazer o acústico Ah, isso nem existe O Mércio nem sabe disso, cara Não sabe Agora já acaba metade do quarto Agora acaba Ainda bem que o Cássio é bastante inteligente E deu pra dar uma diminuída ali Pra caber no quarto Porque ele tem uma tela maior que o quarto Não tem culpa se vocês montam casas pequenas aí Vocês montam essas casas pequenas Eu nunca vi um parque que não tem 3 metros Porra, tudo isso E esse teu quarto tá grande Né? Mas se fosse um quarto lá do apartamento nem entrava a casa Se fosse o quarto da minha outra casa Eu entendi a referência É, Bruno, o seu negócio é só montar e montar e montar Eu nunca acabo de montar as coisas Montar aqui, monta em casa Monta cadeira, monta em mesa Eu gostei da cor do pano Eu gostei da cor do pano Os outros verdes que tinham eram verde ruim, mano Eram verde escuro Não ia ficar legal Não tem aquele negocinho fácil de colocar bem no saquinho? Vem lá, foi umas presilhas 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 Mas é pra segurar o pano e não usar, né? Coloca o pano, ó Porque ele tem um buraquinho pra entrar dentro do cano Você coloca e coloca a presilha em cima Em todos estes anos nessa indústria vital, esta é a primeira vez que isso me acontece. Eu já chorei, eu não quero chorar mais hoje. E lá vamos nós! Vamos lutar do varal. A assistente aqui está entregando o seu turno. Espera aí, quer ver? É o poder do varal. Agora eu estou no sol, cara. É, Fábio, você não está. Agora eu estou no sol, cara. Agora eu estou no sol. Agora eu estou no sol, cara. Agora eu estou no sol, cara. Não! Ai, Jesus. Então é isso, gente. Vocês gostaram da montagem da tela verde que a gente não sabe se vai deixar desse jeito? Deixem o like. Não sabe não, vai ficar desse jeito. Sinto muito. É, vai depender muito do homem que tem na minha cara. Só para botar o pano e tirar o pano, vai de boas horas. Se inscrevam no canal. Ativem o sininho. E para todos que estão chegando agora. Aliás, vejam as listas de produção que tem vários tipos de vídeo aqui. Ainda mais agora com a tela verde. É para as aventuras da Matilha. Vejam o primeiro vídeo das aventuras. Sejam todos bem-vindos à Matilha da Porteira. Tchau. E eu de assessora. Tchau.